Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Houve um desenvolvimento notável no mundo das revistas nos últimos dias. O Lya Seyam, mãe do famoso ator Lya Libraim, fez uma ligação significativa ao ligar para Sila Turcoglu. Essa conversa entre as duas famílias despertou grande curiosidade na pauta da revista. Ainda não está claro por que o Lya Seyam ligou para Sila Turcoglu ou que tipo de assuntos foram discutidos no telefonema. Porém, esta comunicação inesperada entre as duas famílias deixou os fãs e seguidores da revista bastante curiosos. Sila Turcoglu e Lya Libraim ganharam destaque recentemente com os projetos em que atuaram juntos e os conteúdos que compartilharam nas redes sociais. As fotos espontâneas da dupla repercutiram positivamente entre os fãs e começaram a ser assistidas com interesse por muita gente. As razões para esta chamada surpresa ainda não são claras. O telefonema de Lya Seyam para Sila Turcoglu despertou a curiosidade se existe uma ligação especial entre as duas famílias ou se pensam em cooperar em projetos. Que tipo de pedido ou exigência o Lya Seyam fez a Sila Turcoglu durante a reunião é um mistério completo. Esta conversa privada entre as mães dos dois atores gerou diversas especulações, mobilizando repórteres de tabloides. Ainda não está claro se esta comunicação entre Lya e a Sila é uma conversa sobre as carreiras dos jovens atores ou sobre suas vidas privadas. No entanto, este acontecimento fez com que Lya Libraim e Sila ganhassem mais atenção, colocando em destaque a sua estreita amizade e cooperação. Os fãs dos atores estão conversando ativamente nas redes sociais e tabloides para descobrir os fatos por trás desse telefonema surpresa. Acredita-se que esta ligação significativa entre as duas famílias possa ser uma dica para futuros projetos ou colaborações. A mídia sobre a ligação de Lya para Sila também está acompanhando de perto o evento e tentando obter informações de várias fontes para revelar os detalhes. Como Sila reagiu ao telefonema da mãe de Lya Libraim e que tipo de desenvolvimento acontecerá após esse telefonema são alguns dos detalhes aguardados com ansiedade. Acredita-se que esta ligação surpresa manterá os fãs e seguidores das revistas Lya Libraim e Sila Turcubu em suspenso por muito tempo. Esta misteriosa conversa entre as duas famílias pode trazer mais surpresas num futuro próximo. Tchau.